E essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, simplesmente assim. Essa é a pegada, que é a bondade e a misericórdia do Senhor. Siga sempre abundante sobre a sua família e a sua vida e vamos para a frente. Ajuda o nosso canal, dê o like, compartilhe e deixe o seu comentário.